E aí pessoal beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Persona. Eu tô aqui na Dungeon Devayuga, completamente perdido. Vídeo passado eu passei uma hora enrolado aqui, andando passinho para baixo, você sabe para onde tinha que ir. E eu tô na mesma, eu tô completamente perdido nesse lugar aqui, eu já rodei, 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 só tô dando volta em circo. A única coisa que eu posso fazer para descobrir se tem algum lugar que eu não fui, é completar esses espaços vazios no mapa. Acho que a única forma de eu conseguir visualizar se tem algum lugar que eu deixei de ir, porque caso contrário eu vou ficar dando voltas e voltas perdido aqui sem rumo. Então eu vou completar esses espaços no mapa que tá faltando para eu poder visualizar melhor o mapa, para ver se tem algum caminho que eu não fui ainda para poder continuar. Vamos ver então a gente consegue achar a saída desse lugar aqui. Agora vou desenhar esse mapa todinho que eu quero ver se eu não acho essa saída. Pelo menos dá para ganhar experiência doidado nessa pra atenção de perna nesse lugar aqui. Mas assim, é uma coisa extremamente frustrante. Você tá num labirinto, sem rumo, e tendo batalha a cada dois passos. Se não fosse essa ferramenta de acelerar a batalha, eu acho que eu já teria largado de mão esse jogo já. Eu vi uma pessoa errada. Se você não tinha nos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse bicho aqui ele é imune a ataque físico eu acho né, absorve 100% de ataque físico Todo mundo serve Morante também Livre is valid manly, no fear and self-consciousness, I'm just no player, keep running all the way to labor Stay ready for freedom nowhere, all my right is made to remember Just like that, my last day with no one, my last let me feel alive Livre is valid manly, no fear and self-consciousness, I'm just no player, keep running all the way to labor Keep running all the way to labor, keep running all the way to labor Help! Fing um, no fear. Be careful, keep running all the way to labor Dan when you're not the only one, you need to use contact Bingo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha só. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não é isso, droga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vamos andar muito de novo vamos ao passo a passo vamos ao passo vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo vamos ao passo vamos ao passo vamos ao passo oh meu Deus, que é um pesado não dá para fazer nada aqui vamos ao passo a passo 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 vamos ao passo vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo vamos ao passo oh 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 Tchau, tchau. 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 Vou fazer nada. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti